A todas as mulheres de Oriximinar, a mulher mãe, a mulher filha, a mulher ribeirinha, a mulher quilombola, a mulher indígena, a mulher servidora pública, trabalhadora ou dona de casa, mulheres empoderadas de sonhos e conquistas do nosso município. Para todas, neste dia, minha homenagem. Para todas, neste dia, minha homenagem.